No dia 8 de agosto foi inaugurada a Escola Móvel em Baixo Guandu, uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Sistema FINDES, que irá profissionalizar muitos guanduenses. Hoje nós inauguramos a Escola Móvel em Baixo Guandu, uma parceria com a Prefeitura Municipal, o Sistema Indústria, ele está atendendo a demanda não só da indústria, mas da população local. São 34 cursos gratuitos em diversas áreas, Confecção, Alimentação, Informática, Automotiva e Construção Civil. Nós queremos agradecer aqui a Federação da Indústria Capixaba por esse ótimo projeto que vem em consonância com o planejamento do nosso município. Baixo Guandu, o município que mais cresce em sua região.